Ai, ai, mais um dia acordando. Cadê o meu pai, gente? Ah, deixa eu ver. Ué, gente, ele não tá aqui na cama. Deixa eu ver se ele tá lá embaixo. Pai, 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 cadê você? Ué, gente, meu pai saiu sem me avisar. Ah, tá bom, gente, eu vou no banheiro escovar o dente. Por que eu tenho que escovar o dente, gente? Porque eu não escovo o dente faz uma semana. Ah, que isso? 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 Ah, você lembra? Ah, verdade. Você não foi embora quando meu pai me mandou você, não? Onde você tava? Eu vi ele saindo, aí eu tava com muita vontade no banheiro, aí eu vim aqui. Ah, tá. Você viu pra onde ele foi? Não, não vi. Ah, tá bom, tá bom. Onde você tava escondido? Aqui na casa? Eu tava aqui na cama, olha. Na cama? Por isso que ele falou que tava fedendo. Nossa, você tá fedendo mesmo. Meu pai feita muito. Nossa senhora. Nossa, é verdade. Eu vou ter que concordar, viu? E você precisa tomar banho. Sabia que meu pai... Meu Deus. Você caiu no chão. Sim. Me machiquei. Ai, meu Deus. Cuidado, porque o banheiro escorrega muito. Toma cuidado da próxima vez, tá bom? Tá bom, tá bom. E toma um banho, mas só que assim, você vai ter que ficar com essa roupa, porque a roupa do meu pai é muito grande e não cabe em você, tá bom? Ah. Tá bom, vai tomar banho, você tá muito fedorento. Tá. Você também? Não tô não, já tomei banho semana passada. Tá, gente, eu vou ficar aqui embaixo assistindo televisão enquanto o menino toma banho. Ai, liga. Aqui, gente, eu vou assistir esse gato feio aqui mesmo e vamos esperar ele, gente. Ô, menina, menina, eu tô com fome, eu tô com fome. Fome? Meu Deus do céu, esse menino só fica pedindo o que ele vai comer, gente. Meu Deus. O que você quer comer? Ai, eu quero comer. Tem sorvete? Não, não pode comer sorvete. Você pode comer... Você pode beber água. Toma. Aqui, ó. Eu quero sorvete. Toma. Não. Pega. Não, por que sorvete? Só eu posso comer sorvete de manhã, porque o sorvete tá acabando. É meu. Tá calor, dá. Tá bom, vou te dar, mas eu já comi um pedaço. Toma. Ai, você deixou o seu, hein? Vamos assistir televisão, vamos? Vamos, vamos, vamos. Tá, vamos. Ai, meu pai tá demorando muito chegar. Que tal se a gente sair depois? A gente pode viajar escondido. Você tem dinheiro? Ah, eu não, mas o meu pai tem. Olha só, vem aqui em cima. Olha, eu vou te mostrar uma coisa. Aqui, ó. Tá bom. Olha. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. O meu pai tem um cofre, olha. Aqui. E você sabe a senha? Ah, a senha... Tá aberto! Meu Deus, não pega o dinheiro, porque senão... Sai o pós. Não, menino! Devolve o dinheiro! Não! Não! Meu Deus, gente, meu pai vai me matar. Ele pegou o dinheiro. Não, não joga o dinheiro no chão, porque eu não vou pegar, não. Ó. Aí sim. Não vou, não. Vai, pega. Olha, ó. Pera. Ó, eu vou fechar de novo aqui. Pronto. Assim o meu pai não vai ver. Meu Deus, tá tocando violão do nada. Tá, vamos. Vamos assistir televisão. Daqui a pouco a gente vai lá pro aeroporto, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu quero outro canal, acho que é muito chato, eu não gosto, não. Aí parece você. Não, parece você. Você? Não, você. Olha só, eu queria ir numa praia. Você já foi na praia? Eu não, e você já? Eu não. Eu já fui, mas faz muito tempo. Eu não lembro. Tá bom, vamos assistir outro programa. Esse aqui é muito chato também. Eu gosto do... Eu gosto do... Não, desse não. Não, nem desse. Não, nem desse. Ah, esse é chato, você é chata. Ah, eu gosto... Não, eu não sou chata não, eu gosto... Ah, mas eu tenho um programa chato hoje. Vamos assistir esse. Ah, não, esse é chato. Esse é chato, não gosto. Eu quero... Esse aqui. Sabia que um dia minha casa pegou fogo? Você sabia? Mentira. É verdade. A gente teve que mudar de casa. Certeza que foi você que botou fogo, certeza. Não, não foi eu não. Não, não foi não. Tá, vamos ficar assistindo televisão. E fica silêncio, porque eu não tô escutando direito. Basicamente. Menino, menino, vamos. Já tá na hora. Já tô cansada de ficar aqui deitada. Aqui, ó. Vou desligar a televisão pro meu pai não ver. Tomara que ele não chegue em casa agora, porque senão... Ele vai ver que a gente saiu. Na verdade, ele vai achar que eu saí sozinho, mas eu não saí sozinho, eu saí com você. Tá, vem. É. Vamos rápido. A gente vai a... Oi? A gente vai a pé? Sim, a pé, porque a gente não tem carro, né? Eu não sei dirigir. Nem você não pode dirigir, porque você... Porque você é criança também, então... Você não pode. Olha, você sabe onde é o aeroporto? Não, e você? Eu sei, porque eu já viajava uma vez de avião. E o avião quase caiu, sabia? Nossa, perigo. Meu Deus, esquecemos de uma coisa. O que? Da mala. Meu Deus, a gente vai ter que voltar pra buscar. Meu Deus, vamos voltar pra buscar a mala. Vamos. Meu Deus, você também não me lembra, né? Ai, você que é boa, não lembra eu? Ah, eu, hein? Só porque você não tem roupa, você não lembra de eu pegar as minhas. Eu vou usar a sua roupa, bom? Não, não vai, não. Tá, eu vou pegar a roupa. Pera aí. Vem, menino, vamos rápido. Já tá ficando de noite, vamos. Ai, meu Deus. Você tá aberto? Acho que tá aberto, vamos. Aqui, ó, vamos. Nossa, tem que deixar a mala aqui, eu acho. Ai, que legal. Eu não vou deixar a mala aí, não. E se roubar, hein? Tá, vamos pegar a mala de volta, vamos. Vamos levar com a moça. Oi, moça, oi. Oi, moça. Oi, 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 oi. Oi, a gente quer ir pra Portugal. A gente quer ir. Hum. O avião sai de horas. Portugal? Uhum. É, daqui a pouquinho já sai. Ah, tá. Quanto que é? Cadê os pais de vocês? Pais? Os meus pais, eles... Ele já tá vindo. Tá bom? Então, vocês têm que esperar o pai de vocês. Ah, não, moça. Deixa a gente ir. A gente vai ficar quietinho no avião. Deixa. Então aguarde um momento. Deixa. Aguarde um momento. Tem que pagar depois ou agora? Hã? Tem que pagar agora ou depois? Quem você tá rindo, moça? Por que você tá rindo? Eu não falei nada de verdade. Por que você tá rindo? Agora. Agora. Paga agora. Ah, tá. Meu Deus, cadê o dinheiro? Eu esqueci. Você trouxe. Eu trouxe, eu trouxe. Ah, então paga ela. Dá. Dá o dinheiro pra ela. Tem muito. Tá. A gente vai ficar esperando aqui. Avisa a gente quando for na hora, tá? Sim. Tá bom. Tá. Vamos ficar aqui. Que demora. Que demora. Por favor, siga-me. Siga-me. Tá bom. Nossa, essa moça é meio maluca, né? Né, menino? Né? Ela é meio doidinha. Sim. Aonde que é, moça? Pra entrar aqui? Aqui. Entra aqui. Aonde que a gente vai ficar? Ah, podem ficar em qualquer lugar aqui. Ah, eu quero ficar aqui, ó. Ó, vou ficar aqui. Ok. Aonde fica a primeira classe? Aqui, a primeira classe? É. É? Ah, tá. Liga a televisão também, que eu tô querendo ver televisão. Acho que eu quero sentar aqui, ó, pra ver a televisão. Você não assiste televisão, não. Não. Sai da minha frente. Não fica na minha frente, não. Não, não. Ó, moça. Tô com fome. Traz comida. Ah, tá muito bom. Meu Deus, o avião tá tremendo. Meu Deus. Meu Deus. Tô tremendo tudo. Gente, tomara que o avião não caia. Ai, sinto. Aqui tem comida, gente. Cadê? Dá. Eu quero esse biscoito aí, ó. Ai, eu peguei a pizza. Eu quero esse. Não, eu quero... Eu quero... Eu quero essa coca também. Ai, sucesso. Aqui, ó. Pronto. Tá, pode ir. Deixa a gente aqui. Ah, tá. Vamos ficar aqui. Eu vou dormir um pouquinho, que eu tô com sono. Ai, eu tô muito ansiosa pra pular de avião. De paraquedas. E você, menino? Oi. Ai, eu tô muito também. Muito. Oi, moça. Que foi? Então, é... Tá na hora. Tá na hora? Vou pular de paraquedas. Eba, vamos. Vamos, vamos. Você vai pular junto, moça? Aqui. Vou. Ah, tá. Tá bom. Então, vamos. Tá. Ai, moça, eu saí do avião. Ai. Pera, deixa eu clicar. Vamos. Aí. Moça, cadê o paraquedas? Menino, cadê você? Socorro, socorro. Ai, meu paraquedas abriu. Cadê o meu paraquedas? Aqui. Oi, moça. Oi, oi. O meu paraquedas não tá indo, gente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu nunca me machuquei. Mas você já desceu. Meu Deus, você desceu rápido. O paraquedas não abriu. Cadê você? Meu Deus. Olha ele. Ai, e agora? Você deve ter que quebrar da perna. Moça, liga para o hospital. Liga. Meu Deus. Vamos, moça. Vamos para o hospital. Vem, vem. Vem. Vem, moça. Cadê você? Vamos, vamos, vamos. Cadê? Vem rápido, corre. Senão ele não vai ter... Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tá doendo. Vamos. Vem. 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 Obrigado.